Antes de tudo, não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, CVDicasBrasil. E aí, galera? Tava pensando uma parada aqui, velho, que... Tem umas duas semanas já que eu tô pensando nisso. A gente costuma pontuar a nossa vida por momentos de felicidade, por... Esse é o dia mais feliz da minha vida, como quando a gente casa, como quando a gente compra um carro, ou quando a nossa filha, o filho nasce, ou sei lá, inúmeros outros pontos. Mas você já parou pra pensar, cara, que talvez, ou que na maioria das vezes, o seu pior dia, o pior dia que você falou assim, cara, hoje é o pior dia da minha vida, essa é a pior fase, isso é a pior coisa que já me aconteceu na minha vida e tal. Você já parou pra pensar nisso, que... Já parou pra pensar que talvez o pior dia da sua vida tenha sido o melhor dia da sua vida? Marcelo, você tá falando, Lorota. Cara, eu acho que um dos piores dias da minha vida, que é o dia que eu mais me senti destruído, mano, foi no dia que... Que meu sócio, meu suposto sócio, falou, cara, não dá mais, você tá fora da parada e eu vou ficar com tudo e você sai com a mão na frente ou tá atrás, e é isso aí, mano, toca a sua vida. E foi de fato o que me aconteceu, sair da empresa na qual eu tinha montado, começar do zero e a gente tava caminhando bem, sair do zero há seis anos atrás, sair sem nada, mano, sem nada, nada, nada. E aquele dia pra mim foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, mano, de decepção, de frustração, aquele sentimento de traição, aquela coisa toda. Cara, foi terrível, mano. Mas, e na minha cabeça, aquele era o pior dia da minha vida. Daí eu falava, cara, eu acho que não tem nada pior pra acontecer na minha vida, porque toda a minha energia durante, sei lá, três anos, quatro anos ali, tudo que eu podia ter de energia, de força, de garra, de criatividade, eu tinha colocado ali, cara, foi devastador, foi tipo do dia pra noite. Então, eu acho que não poderia acontecer de nada, não poderia acontecer nada pior na minha vida que não fosse aquilo. Porém, hoje, seis anos depois, 2020, eu olho pra trás e falo, caraca, aquele dia foi o melhor dia da minha vida, aquela desilusão, né? Então, aquele processo que eu caí em si, aquele processo que, tipo, o cara acabou, já era e tal, eu tava vivendo uma ilusão, mano. Eu tava trabalhando pra dar meu dinheiro pros outros, gastando minha energia com coisa errada, e naquele dia, ou seja, no outro dia eu acordei e falei, oito horas da manhã, e falei, cara, eu vou trabalhar pra mim agora, mano. Então, eu vou tocar a minha vida. E hoje, seis anos depois, eu consigo ver, eu consigo ver aquele dia, que pra mim, naquela situação, foi o pior dia da minha vida, como o melhor dia da minha vida, o dia que as coisas mudaram, que teve aquela virada de chave, aquela, pô, caraca, foi top, mano. Então, hoje, cara, quando você olhar pra trás e ver aquele pior dia da sua vida, você pode olhar e falar, cara, aquilo lá foi bom, porque aquele pior dia, aquele dia ruim, me trouxe aqui. E aonde eu estou hoje, é bem melhor do que aonde eu estava atrás. E talvez você hoje esteja passando o pior dia da sua vida, talvez hoje você esteja com a pior conta, maior conta, com o maior boleto, com a maior dificuldade, esposa, com filhos, com outros, sei lá. Mano, eu tenho certeza que daqui a pouco, amanhã, que alguns anos, você vai olhar pra trás e vai falar, caraca, aquele dia que eu pensei que foi o pior dia da minha vida, na verdade, me catapultou pra onde eu estou hoje. E você vai olhar pra trás e vai falar assim, agora faz sentido. Agora, tudo se encaixa, tudo é bom, tudo é lindo. Então, mano, olhe pro seu dia de dor com felicidade, olhe pro seu momento de aflição com esperança, e olhe pro seu momento de choro, sabendo que amanhã você vai sorrir, sabendo que amanhã você vai superar isso, e você vai olhar pra trás e falar assim, cara, valeu a pena, valeu a pena esperar, valeu a pena lutar, valeu a pena perseverar. E eu tenho certeza, mano, que se você caminhar com essa consciência, você vai ser um ser humano melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor, e aquele que planta com lágrimas, com certeza colherá com alegria, com satisfação, como eu tenho colhido hoje, o meu choro, a minha lágrima, o pior dia da minha vida foi o meu melhor dia. Pense nisso, mano. Tamo junto.